A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a gente para o avião e o instrutor tira a almofada dele tira o paraquedas e diz assim O que? Vai lá e vai voar sozinho. Então isso é emocionante. 16, 17 anos já pilotando o avião. Não sabia dirigir um carro, não tinha idade para ter carteira de motorista. E voava solo pelo Brasil. Entrei, gostei muito. Aqui é meu local. Porque na minha família só tem eu de militar, só eu de aviador, desde sempre, desde antes e até agora. Nós tivemos os mesmos sonhos, tivemos os mesmos ideais. Desse morro eu via o piloto dentro do Gloster. E o meu sonho era voar aquele avião. Bom, o meu pai, já falecido, era da Força Aérea, chegou suboficial, era sargento, se aposentou como suboficial. E nós sempre moramos ali no Galeão, na Ilha do Governador, mas muito tempo ali no Galeão. Então para o meu pai ser da Força Aérea, a gente tinha muito contato com o avião e tudo mais. A minha mãe até hoje ainda está viva, graças a Deus, ela diz que os meus desenhos eram todos de avião. Então isso me levou para fazer o concurso para a IPK, mas eu não tinha muita certeza se eu queria realmente. Uma das intenções não, porque é muito bom a escola militar, fazer naquela época o científico. Mas eu passei também para a escola técnica no Rio de Janeiro, inclusive para um curso que era o mais buscado, que era o curso de eletrônica. E eu fiquei na dúvida até o último momento se eu ia fazer esse curso ou ia para a IPK. Mas eu fui para a IPK e chegando lá, a gente se envolve totalmente com os amigos, com a Força Aérea, enfim. Bom, eu sou do interior de Minas. Ignorante de tudo que era de Força Armada, porque na minha família só tem eu de militar, só eu de aviador, desde sempre, desde antes e até agora. Mas meu pai, ele queria que eu fosse aviador, falava que era para eu ser aviador. Aí, como eu era ignorante, eu falava que eu ia para a AMAN, para Agulhas Negras. Até que no meu último ano de quarta série ginasial, na época, mudou para a minha cidade uma família que já tinha dois caras na Força Aérea e o terceiro era da minha turma. E nós prestamos o exame para a IPK. Passamos dois no teórico e ele ficou reprovado do exame de vista, o Manuel Henrique. Então, eu entrei assim, por entrar, porque eu dizia, eu não sabia nada, nunca tinha entrado no avião, nunca tinha nem visto de perto um avião. Fiquei, fiz academia, uns quatro anos, e fiquei mais alguns anos. Saí em 93, entramos em 68. Em 93, o Collor era presidente, abriu a guarda lá. Quem quiser aposentar ganhando proporcionalmente, eu fui embora. Aí saí. A minha história pode ser que seja um pouco diferente dos demais. Onde eu morava não tinha nada de aviação, não tinha aeroporto, não tinha nada. E eu queria mostrar para o meu pai que eu poderia me sustentar. A minha família não tinha condição financeira para pagar a faculdade, esse negócio todo. E eu resolvi fazer concurso para a Força Aérea, pura e simplesmente para ter uma escola boa e que fosse custeada. Ou seja, sem dar nenhuma despesa extra para a minha família. E com isso eu entrei em Barbacena, escola preparatória de cadete do ar. Passei meus três anos lá, uma escola maravilhosa para aprender. Depois disso, bom, antes, no segundo ano, eu tinha um amigo, quase irmão, e que ele saiu, foi desligado, como muitos outros foram desligados no final do segundo ano. E eu vi ele saindo para prestar vestibular para uma faculdade e eu falei, ah, eu vou também. E meu pai sabiamente disse assim, você já viu onde é que tem uma faculdade de noite? Eu falei, ué, por causa de quê? Porque você vai ter que trabalhar de manhã para sustentar a tua faculdade. Se você já não me dá despesa, como é que você vai regredir? Você vai sair de uma posição que não me dá despesa para uma posição de voltar a me dar despesa ou não? Então, você já é autônomo e você vai continuar autônomo. Eu falei, não vai ficar bom para mim. E aí, por comodidade, eu continuei, continuando sem saber o que era aviação. Até que, na ida, antes da academia, nossa turma pegou uma coisa chamada Curso de Formação de Pilotos Militares. E eu fui para Natal para fazer um ano de curso de formação de pilotos militares. E aí, eu vi que o que eu gostava na vida, por incrível que pareça, passou a ser voar. E passei minha carreira inteira, quando chegava num voo, eu costumava falar para os meus amigos. E ainda pagam a gente para fazer isso. Olha só que coisa boa. Então, a minha história foi esse. FPM, academia, mais três anos de academia. E nos formamos todos. 115, 116. Infelizmente, apenas 116, que é isso que a Força Aérea precisava. Aspirantes ao oficial aviador. Eu morava em Copacabana. E um dia eu vi um grupo de caças, Gloucester F8, voando. E tinha um morro lá e eu subi. Eu estava muito alto. Desse morro, eu via o piloto dentro do Gloucester. E o meu sonho era voar aquele avião. Porque ele veio, eu estava no alto do morro, eu queria ver, eu queria se pudesse tocar no Gloucester. E ele passou bem perto do morro. Nós subimos o morro, de pedra, fomos lá para cima. Eu falei, ele vai passar lá. E ele passou. E ele veio, não estava em alta velocidade, estava em baixa. E eu fiquei, aquele específico. Eu foquei nele e fui acompanhando. Eu vi o piloto lá dentro. Aquilo me fascinou. E eu vi passando. Passou na minha frente, fez aquela coisa. Aquilo falou para mim, porra, eu tenho que voar esse jato. Mas o design dele, aquelas turbinas, nada. Aquilo me enlouqueceu, eu apaixonei. É muito lindo, muito lindo. Hoje, claro, temos aeronaves fantásticas. Mais aquela. Bom, eu morava próximo a Barbacena, aos 70 quilômetros. Estudava em São João del Rey. E tinha um companheiro meu que tinha um irmão na FAB, um tenente. Estudava num colégio que pegou fogo. E eu tinha poucas informações lá sobre Barbacena. E ele me passou essa informação. Eu fui fazer uma inscrição já atrasada, com a intenção inicial de fazer o científico. O científico naquele tempo. Então, o que motivou o Pouma a entrar na escola? Vamos nós. Sou gaúcho lá, interior do Rio Grande do Sul. E um dia, com cerca de seis anos de idade, a minha família veio para Canoas. Canoas pertinho de Porto Alegre, base aérea de Canoas. É uma das principais bases da aviação no Brasil. E nós tínhamos ali, ainda menino, criança mesmo, seis, oito anos, indo para a escola. De vez em quando passava um avião lá, próximo à nossa casa. Eu sempre sonhei, por ser lá do interiorzão, fazer alguma coisa ligada, imagino eu, a máquinas ou coisa do tipo. Só que naquela época não tinha ligação com aviação, com ser motorista de ônibus. Meu sonho era ser maquinista de trem. E gostava muito, principalmente, porque eu adorava a tal da Maria Fumaça, naquela época. Estou falando lá do meados da década de 50. Então, com seis, oito anos, olhava uma Maria Fumaça daquelas e era um sonho pilotar, dirigir ou andar numa coisa daquela. Mas aí as coisas foram mudando. Porque apareceram os aviões que por ali passavam. E talvez isso tenha me levado a... Quando surgiu uma oportunidade, por ter um parente servindo na aeronáutica, no caso era um sargento, que um dia olhou para mim e falou, olha só, tem um concurso para a aeronáutica. Eu falei, vou fazer esse negócio. Fiz o concurso, fui aprovado. E saí pelo Brasil afora sem saber para onde ia passar. Eu não sabia o que eu ia fazer. Então, não houve aquela ligação direta com a aviação. Fui lá para Barbacena, saí lá do interior do Rio Grande do Sul, como eu falei. Fui para Barbacena, a minha família não sabia onde eu estava. Naquela época não era tão fácil a comunicação. Era com carta, coisa desse tipo. Na minha casa nem telefone existia. E eu só voltei para casa, daí há seis, oito meses, me apresentei outra vez em casa para minha mãe, meu pai e meus irmãos, dizendo, estou numa escola fazendo um, naquela época, um curso quase que um científico, daquela época, um curso que tinha tudo a ver só, naquele momento, só com educação. E lá eu passei em Barbacena, três anos. No final do terceiro ano, é que eu comecei a imaginar, pelas conversas de outros colegas, que um dia eu poderia ser, não o condutor da locomotiva Maria Fumaça, e sim, um piloto de avião. Nunca tinha me passado para a cabeça, eu nunca tinha entrado num avião. E aí, um dia qualquer, exame médico realizado, tive a sorte, como muitos outros colegas não tiveram, e talvez a parte física tenha ajudado naquele momento, eu fui para lá em Natal, no Rio Grande do Norte, para ser piloto. Como há pouco tempo um colega nosso falou, nós éramos crianças. Então, vamos nós. Os desafios foram muito grandes, né? Porque a gente sai de casa muito jovem, né? Eu tinha 16 anos, então nunca tinha saído, né? Nunca tinha viajado sozinho. Então, muitas coisas, realmente, a gente sente, né? Mas, enfim, eu acho que a gente começa a ter as amigas, as amizades, os amigos, todos, de certa maneira, com uma idade muito próxima, né? Uns poucos mais velhos, outros mais novos. Então, eu acho que isso daí faz com que a gente vá gostando e vá se envolvendo cada vez mais. Eu acho que o maior desafio foi passar para a IPK, né? Porque era um concurso muito difícil, eu lembro muito bem, que eu tive que estudar muito, estudar muito. Inclusive, no ginásio, eu até dava aula para alguns meninos, alguns alunos da própria escola, que era o ginásio Brigadeiro Litor Braga, lá no Governador, né? Também era da Aeronáutica. Mas, enfim, eu acho que o desafio maior foi passar para a IPK, e depois eu acho que as coisas fluíram naturalmente. Cumprir o horário. Horrível. Cumpria, né? Não tinha como não cumprir, mas era para mim, e todo dia eu tinha vontade de pedir para ir embora, porque, porra, horário, 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 horário. O maior desafio é o estudo. O maior desafio é você fazer tudo que você quer, tipo, ir para o Rio de Janeiro no final de semana, chegar muito tarde, apesar de não ser permitido, e na segunda-feira tentar ficar acordado, porque, apesar de ser jovem, você continua sentindo sono se você passar a noite em clave. E a dificuldade maior, porque a escola sempre exigia, é tirar notas boas, passar, não ficar em segunda época. De resto, a coisa de ficar interno, todos nós passamos, ou seja, é uma igualdade de condição, você supera porque está todo mundo no mesmo barco, você acaba se acomodando e você fala assim, é isso que se tem, é isso que eu vou fazer. Não dizer verdade. Técnica lá era muito difícil. Eu não gosto de nada errado. E eu vi algumas coisas erradas, mas tinha que me calar. Bom, eu tenho alguns desafios. O desafio foi, assim que eu entrei lá, como eu identifiquei, gostaria de ficar ali, foi realmente dar prosseguimento. E aí, na hora que todos nós passávamos por um exame médico no final de Barbacena, eu fui reprovado, não vou explicar aqui as razões, e aí eu lutei para que eu pudesse continuar na carreira. E assim foi. Olha, eu diria que um dos maiores desafios foi continuar após o segundo ano, ver daquela, dos alunos ali, nós éramos quase 500 alunos, 475, porque tinham alguns que eram repetentes da turma anterior, e ver na metade, no final do segundo ano, uns 40, 50% da turma ser mandado embora. De repente, foram problemas administrativos que a gente pegou aquele bando de crianças, vamos dizer assim, de adolescentes ainda, mas que alguns foram embora. Muitos dos meus bons amigos foram mandados embora. Naquele momento, eu tive uma dúvida muito grande, eu queria continuar lá. Então, talvez, esse tenha sido o principal. Ah, sim, eu gostava de jogar muito futebol, né? Sempre gostei de futebol, né? E eu participei, inclusive, da equipe de futebol de salão, da IPK, até participando em disputas entre as escolas militares na época. Isso, para mim, foi uma grande alegria. Aprendi, aprendi, porque eu era um menino do interior. Ah, muita, muita disciplina. Muito, muito. Espírito de corpo, amizade. Todos nós, alunos, sofremos muito. Sofremos com dor muscular devido a uma caminhada longa, um exercício de três dias de caminhada, com mochila, com fuzil. Ou seja, toda essa necessidade de você se superar e junto do amigo teu do lado que também sentia a mesma grura, isso forma, eu acho, uma couraça que te dá um pouco mais de força, um pouco mais de resistência para a própria vida. Sim, eu sou o que sou e devo à escola. Claro que a minha família teve um peso muito grande, mas a escola me fez o que eu sou. A conquista, eu acho que tivemos muitas, né? A conquista é ser bem sucedido no curso e para mim, principalmente, poder recuperar um dos anos que eu, quando eu entrei, entrei no primeiro ano, já tinha dois anos de curso científico. Poder, no final do segundo ano, fazer as provas e passar para essa excelente turma que me faz hoje ter duas turmas, uma de ingresso em Barbacena e essa turma que eu segui, CFPM, academia e ter o orgulho de pertencer às duas turmas. Olha, eu diria que o principal foi a parte de estudos, porque aquela escola realmente ela foi algo, é até hoje uma escola excepcional. Então, só para ter ideia, eu saí, tinha feito aquele nosso antigo primário, lá os cinco anos de primário, depois tinha um exame de admissão para a gente ir para um curso seguinte, os outros quatro anos, e isso aí a gente fazia lá. Quando eu fiz, eu fui, eu parei de estudar com cerca de doze anos. Por que que eu parei de estudar? Foi opção minha, eu quero ajudar a minha família. Eu comecei a trabalhar, doze, treze anos eu comecei a trabalhar. Aí, num certo momento, eu descobri principalmente com o incentivo da senhora minha mãe que eu teria que fazer alguma outra coisa. Eu fiz dois anos daquilo que nós chamávamos de curso de madureza, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome. Então, eu fiz os três anos de ensino médio ali em um ano e meio, quase dois anos. então eu não tinha aquela base que a maioria de nós teríamos. Aí eu consegui passar para Barbacena e para lá eu fui para fazer um científico mais alto nível que eu diria que o Brasil tinha naquela época. Então, o que que aconteceu nesse instante? Aí a conquista no final do terceiro ano quando nós fomos nos preparar para ir ou não para a academia ou ir ou não ser aviadores outra vez um grupo muito grande da nossa daquela daquele nosso grupo um número muito grande não foi aprovado numa inspeção de saúde de alto nível porque aí iríamos realmente deixar de ser alunos como a escola sempre colocou. Nós estamos formando gente para o Brasil não é só para a Força Aérea. Então, a maioria dessas pessoas não foram conosco lá para Natal. Então, uma das principais conquistas com essa base que eu estou falando lá de trás mas com a base que me foi dada ali eu fiquei na dúvida outra vez se eu queria seguir a carreira ou não porque lembra que eu nunca tinha entrado num avião eu não sabia se eu queria ser piloto. Aí, alguns colegas que foram desligados resolveram prestar vestibular eu fui um deles eu não tinha sido desligado mas fui prestar vestibular prestei três vestibulares para medicina que nunca poderia ser médico eu tenho medo de sangue e dois para engenharia passei nos três e muito bem colocado Belo Horizonte e Rio de Janeiro então base lá embaixo quase nenhuma uma base excepcional na escola e eu diria que essa foi uma das grandes conquistas eu consegui entrar naquela fase de estou pronto para o Brasil outro dia eu recebi uma mensagem muito bonita que eu acho que é de um oficial do exército falando esse sentimento que a gente tem com relação à turma e é um sentimento que a gente tem especialmente quando a gente fez parte de uma escola militar então eu vejo que essa ligação ela se torna muito forte primeiro pelo que eu falei a gente vai muito jovem e a nossa família passa a ser a escola os amigos então eu acho que essa ligação é tão forte que nos traz hoje aqui depois de 53 anos a gente está junto e querer participar e encontrar então é o que eu falo não são amigos eles são são irmãos nós nos sentimos como irmãos muito muito tem muitos casos agora a falta de alguns irmãos horrível por isso nós não podemos perder nenhum encontro porque a cada ano é menos um menos dois esse ano foi terrível sinto muita falta de encontrar pessoas desculpa ainda agora a gente estava conversando lá sobre eu e o Iber sobre um acidente que morreram dois colegas nossos quando a gente tinha vinte e poucos anos porra isso é uma merda naquela época a gente suportava bem agora é muito mais difícil muito mais difícil deveria ser mais fácil porque é natural mas é cada vez mais difícil é um espetáculo é um espetáculo você pode ficar sem falar e sem ver durante um ano um amigo ou até mais às vezes tem amigo nós ficamos vinte anos sem se ver sem se falar e quando você reencontra é como se você tivesse voltado num final de semana e reencontrado esse amigo lá em Barbacena vestindo uniforme como se a gente ainda tivesse lá seus dezoito dezessete dezoito dezenove anos como se a gente ainda tivesse a mesma maturidade o espírito é o mesmo a alegria é a mesma as brincadeiras são as mesmíssimas como se o tempo não tivesse passado é espetacular olha eu vejo esses encontros como uma injeção de combustível aditivado você se renova você entre aspas claro mas você se sente melhorado mas com vontade maior de viver a vontade é de não se afastar do grupo então você luta pela vida você não é aquele cara que se entrega ah tá bom já tô no fim não eu tenho eles apresenta tudo na minha vida essa turma esses amigos a força aérea tudo que eu tenho me orgulho de tudo de todo o passado de todo o presente e até morrer vou ser sempre muito grato a tudo isso o que aconteceu na minha vida olha nos primeiros encontros do grupo eu lembro que o primeiro que foi marcado nós éramos para estar presentes dez anos depois da formatura com 68 e 78 nos reuniríamos naquele momento a gente raciocinava o seguinte poxa sou tão novo estou montando a minha família os meus amigos eu via três anos atrás foi quando nós saímos pelo mundo então eu não participei do primeiro encontro no segundo encontro eu estava em uma missão qualquer também não participei e de lá pra cá eu tenho tentado participar de todos então eu acho importantíssimo esse encontro porque faz com que a gente reúna contando esse tipo de história conversando com o outro vendo um amigo que está bem vendo um amigo que não está tão bem e vendo que principalmente a mim isso chama muita atenção os mais ligados a esse tipo de encontro que nós estamos tendo são aqueles que não seguiram a carreira militar então esses se envolvem mais do que a gente nesse encontro talvez porque nós tenhamos tido mais oportunidade de estarmos juntos então aquela base lá daquelas crianças que entraram lá em Barbacena tinha gente com 14 anos eu era um pouco mais velho mas aquilo formou uma amizade tão grande que hoje eu acho que isso é básico então eu acho importantíssimo eu diria que não sei eu diria que eu nunca deveria ter vamos dizer assim pensado se era o caminho que eu queria seguir eu diria que naquela época eu devia ter tido muito mais certeza do que eu tinha porque na verdade eu sempre tive uma duvidazinha se eu queria ir para a academia ou se eu queria seguir outro caminho mas hoje eu diria isso que foi o caminho certo e muito feliz não só pelos amigos pela família que eu tive que eu tenho enfim é isso aí faz tudo igual e melhor em alguns pontos que a gente sabe que errou mas praticamente fazer tudo igual faça a mesma coisa repita o que eu fiz você será feliz faça tudo de novo igualzinho eu não acho que eu errei aí vem as crenças mas de repente o quadro a sala ficou negra tudo preto tudo eu não via você e abriu uma tela tipo tela de cinema mas abriu assim não é tela que rola ela abriu uma cortina mais ou menos assim aquela tela branca e ali eu vi minha vida aí me mostraram na tela que eu iria sair da escola já estava escrito e me disseram porque dizem que tinha dois caminhos uma bifurcação para que eu seguiria na força aérea eu morreria daí há três anos eu acho mais ou menos isso e aqui eu seguiria em frente e falaram para mim você vai para cá eu falei morrer não é problema deixa eu morrer a resposta foi simples não ponto olha a visão que eu tenho hoje depois de tudo que eu passei vivi vivi mesmo sofri fui feliz às vezes nem tanto mas uma coisa eu aprendi cara a coisa mais simples que o ser humano complica é viver eu diria que se eu tivesse que procurar outra coisa para fazer eu conseguiria tenho certeza talvez não me sentisse totalmente realizado mas conseguiria porque às vezes a gente fala eu voltaria lá e faria exatamente a mesma coisa sim mas se eu não tivesse essa oportunidade eu posso dizer para vocês o seguinte minha família muito me ajudou minha esposa minhas filhas então fez com que eu olhando para o passado concluísse o seguinte se eu não fosse o aviador se eu não fosse o administrador da força aérea eu teria sido qualquer outra coisa mas sem dúvida a minha visão eu também teria o sucesso que eu tive o sucesso que eu tive então posso dizer o seguinte adoro o que eu fiz fiquei 50 anos na força aérea 50 anos eu fui um dos dois oficiais generais de mais alto nível da minha turma então nós ficamos cerca de 47 anos na força e depois que passei para a reserva ainda fiquei mais três anos dirigindo um instituto ligado diretamente à força aérea e posso dizer com toda tranquilidade adorei isso que eu fiz faria tudo outra vez mas em momento algum eu diria o seguinte se eu não tivesse feito isso eu seria a minha vida não teria nenhum tipo de de êxito não é verdade eu tenho certeza que eu poderia ter feito outra coisa também mas não trocaria de maneira nenhuma o que eu fiz até hoje raciocinando com a turma olha só eu acho que nós temos que olhar isso tudo que passou nesses 50 e tantos anos que nós estivemos juntos desde 1968 lá em Barbacena olhando isso como algo que nós é claro levamos e levaremos pelo resto das nossas vidas mesmo que nós já tenhamos vivido muito mais do que temos daqui pra frente mas é uma satisfação muito grande é uma satisfação muito grande a gente estar junto uma satisfação imensurável a gente continuar a buscar estar junto sempre que possível e para os nossos aí eu já vou dizer o seguinte para os nossos netos ou bisnetos até essa mensagem eu acho que tem que ser colocada assim eu já ouvi diversas vezes de colegas ou de amigos que trilharam outras carreiras dizer da surpresa que eles têm de ver a gente até hoje se reunindo que eles não raciocinam que isso seja comum nós nos formamos numa faculdade numa universidade e vamos cada um seguir os seus caminhos às vezes todos bem próximos uns dos outros mas que nunca mais se encontram isso meus amigos eu acho que pra gente é uma marca nós estamos juntos e eu acho que isso daí vai persistir por muito tempo muito obrigado pra todos vocês principalmente por estar com a gente obrigado meus amigos irmãos de 68 é sempre uma satisfação muito grande estarmos juntos e se Deus quiser nós vamos comemorar muitas reuniões dessas aqui e anuais essa é uma marca que eu acho que nenhuma turma passou para a Bacena tem nós conseguimos fazer e vamos continuar unidos à medida que o tempo vai passando vamos nos tornando mais experientes infelizmente nós vamos perdendo alguns amigos então temos que comemorar isso com muita muita vibração estamos sempre sempre juntos como o nosso lema eu amo todos com intensidades diferentes cada um é cada um e você tem que respeitar e entender a individualidade de cada ser então com meus amigos o carinho o amor que a gente tem a feição a ligação sim mas respeitando a individualidade de cada um um gosta de abraço um gosta de ouvir bobagem um gosta de ouvir piada um gosta de conversar sobre política e eu tenho que respeitar eu tento respeitar a característica de cada um uma vez ou outra a gente erra quando sou perfeito às vezes a piada não era bem na hora mas tudo bem primeiro um pesar muito grande por aqueles que se foram que é muito dolorido a gente passar os anos e vai perdendo um dois três quatro cinco dezenas mas a vida é assim e a mensagem que eu acho que nesse momento eu sinto é que cada um de nós temos que aproveitar essa vida com muita responsabilidade mas com muito sentido de presença de hoje hoje é hoje não volta não vamos viver o amanhã vamos viver o hoje a cada dia com responsabilidade mas acima de tudo com muita gana de viver com muita vontade de viver com muita alegria muita amizade muito companheirismo e um dos maiores bens que nós temos primeiro é a saúde e segundo é essa amizade que nos fortalece e nos une com a graça de Deus bom é aos meus irmãos de 68 que entramos juntos na IPK seguimos esse caminho muitos não seguiram a vida militar né principalmente tivemos uma perda muito grande né devido a necessidade que a Força Aérea teve de reduzir o número de alunos isso no segundo ano em final de 1969 certamente muito a grande maioria que saiu teria tido condições de ter seguido o nosso caminho na Força Aérea mas não importa isso passou o que vale é nós estarmos hoje presentes aqueles que foram militares que tiveram uma carreira longa na vida militar aqueles que seguiram outros caminhos é isso tudo é o que vale hoje é cada um tem o seu destino tem a vida a seguir é e eu acho que aqueles dois anos que principalmente os dois anos que tivemos juntos com 450 é foram os dois anos que marcaram a nossa vida para sempre né todos jovens saídos de casa entendeu um dependendo dependendo do outro e eu acho que isso foi a grande a grande sorte que nós tivemos na vida no início de carreira afinal de contas muitos amigos falam isso e é verdade né é o momento que a gente vê o lado com mais seriedade com disciplina ou seja transforma o menino num homem e eu acho que isso foi a grande a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas então os meus irmãos de 68 tá certo desejo a vocês que a gente continue né cada vez mais fazendo essas reuniões eu sei que com os anos vamos dizer assim as participações vão diminuindo isso é natural mas vamos seguindo sempre enquanto estivermos aqui vamos procurar prestigiar e nos vermos enfim porque recordar é viver e é isso que a gente leva dessa vida obrigado pra todos pra todos abraços enquanto dá tempo tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto